Música Trata a linha pra vocês então, primeiro jogo da semifinal, o melhor de 5, o Team 1, Red Kennedys, a decisão da última vaga para a grande final. Tem flash, rapaz? Sim, ó, tá na frente. Tá na frente. Boa! Por favor, mano, me respeita, velho. Vem cá, vem cá, pega a espécie. Boa, boa. Pode voltar, pode voltar, pode voltar. Tô, 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 tô. Ok. Gente, não tem problema, não tem problema. Tá, a gente leva a top, a gente leva a top. Sushin e Otavisa, sushin e Otavisa. O Tom, o Tom. Tá, tá, a gente leva, a gente leva. Matos dois, a gente mata os dois. Que isso? Shen, 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 Shen. Vem cá, vem cá, vem cá, Lux. Shen primeiro, Shen primeiro. Digknight, digknight. Forlun. Ó, leva, leve, 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 leve. Tô vivo, amor. Caralho. Tô livre, tô livre, tô livre, tô livre, tô de boa, tô de boa. Shen, Shen, boa, tô chegando. Tô fora, tô fora, tô fora. Ó o Shen, ó o Shen, ó o Shen, ó o Shen. Eu tô indo com o Shen. Jarba, 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 Jarba. Boa, boa, boa. Jarba. Boa, boa, boa. Shen, Shen. Ok, 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 ok. Aqui. Vocês matam, hein? Vou pular nele. Vai pra mim, vai pra mim. Shen, tem Shen, tem Shen. Ele chega primeiro, ele chega primeiro embaixo, mano. Tô descendo, tô descendo. Ele chega bem primeiro embaixo. Matem, oh, desvi, desvi, desvi. Matar ele, vou matar ele. Shen, 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 Shen. Matei, matei, matei. Eu mato, eu mato. Nice. Nossa senhora. Enchei, né? Vai tentar fechar pela lateral. Ultimate pra cima dele. Dois jogadores se aproximando. Bobo pode ser abatido nesse momento. Pode ser a primeira eliminação da equipe da T1. Vai ganhar o tempo, ele sabe que não tem escapatória. Ou será que tem, meu amigo? Pressão do Vorlan, mas é elim... Sai, 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 sai. Ó, eles vindo ali, ó. Sai, ele vai sair você. TP, 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 TP do Jarbao. Sai, 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 sai. Eu não consigo sair, não. Vai comigo, vem comigo. Eu tô chegando. Ok, eu tô chegando. Tem rapel? Tô fakeando, eu tô fakeando. A gente luta, a gente luta. Não sei se a gente luta, velho. Luta, 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 luta. Eu tô com o centro, velho. Preciso de kill aqui, velho. Tô fora da fight. Vai junto. Vai junto. O Lucian gastou ult. Tô fora da fight ainda. Fica com o Tokars. Fica junto, tá junto, tá junto, tá junto. Boa. Fica junto agora. Peguei. Nice. Lucian, 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 Lucian. Ô, caralho. Tô com você, Tokars. Nice, Shen. Flashou pra fora. Aqui em cima, aqui em cima. Tô vendo o Lucian. Pegou, pegou. Nice. Ulti no Shen. Nice. Enibiu. Não, tô sem pula, tô sem pula. Sai pra lane, então. Faltei a Seju ali. Acho que não sai não, hein. Bate esse Shen aqui, velho. Só vocês conseguirem matar, nice. Tô chegando também. Eu tô chegando, tô chegando. Aqui, 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 ó. Sem flash, velho. Sem flash, os dois, os dois, sem flash. Eu tenho slow, dois slow. Ulti da Seju. Boa, boa, sai, 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 sai. Lúcia, Lúcia, Lúcia. Nice. Seju. Eu tenho slow. Barum, barum, barum. Vai, barum, barum. Nice. Ele tá, ele tá. Ele tá, ele tá. Pode ter certeza que ele tá aí. Como ele vai? Falta aqui, Sassi. Morreu. Não, pega o blue. Porque o seu pé não, Sassi. Ai, perdão. Ah, tá aqui. Façou aqui. O robô pega lá em cima. Olha, eu quero ir pot, velho. Big wave. Pode ir, pode ir. A presença da torre é mais um abate na contagem. A T1 sabe que os seus dias estão contados. O Toca, ele ainda acertou esse Q no limite ali no ultimo. Ué, vou pegar essa... Tá, montou, ultimo. Peguei, peguei. Seju, seju, seju. Ela mesmo. Uh. Java, Java, Java. Seju, 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 seju. Zai, 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 zai. Boa, boa, guys. Nice. Mas... Ah, espera, espera. Eu tenho range, ó. Roubou. Fui, fui. Ai, errei, velho. Ô, left top, left top, left top. Ai, 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 ai. Vou separar aqui, hein. Só sai, só sai. Caranguei o campo, tô indo. A gente não luta, tá? Vai saindo só. Eu acho que a gente ganha, véi. Você tem E? Não, tem W. Ó. Deita onde? 5 segundos pro meu E ainda. Boa. Tá sem flash esse carão, tá? Santa aí, que ele start aí. Ó, roubou. Gastou o ult, nice. Pô, você pode pegar ele aqui embaixo. Lissar, Tristana. Lissar, Tristana. A gente chega primeiro? A gente matou. Nossa. Tá no crack aí, ó. Pega esse neg também. Olha o que que aconteceu. Caralho. Nenhum saber melhor do Kark. Espero que tá vox. Lissar saiu, Tristana saiu. Eu mato, eu mato. Lissar saiu, Lissar saiu, Tristana, Lissar saiu, Tristana. Tá de boa. Vou querer iniciar aqui esse banho, ó. Cê liga, ó. Ajuda aqui, ajuda aqui. Eu dei TP ali, tô chegando. Tô na Lissar, cuidado, cuidado. Morri. Ó, tô batendo no Olaf, tô batendo no Olaf. Tá lá, tá no Olaf. Tá no Olaf, 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 Olaf. Mato o Olaf, obrigado. Lissar, Lissar, Lissar. Lissar, Lissar, Lissar. Não tenho nada ainda, não tenho nada ainda. Ai, não bati na plantinha. Filho da puta, velho. Me dá dá, me dá dá. Dezboa nele. Tô indo nele, tô indo nele. Ó. Tristana agora pode ser pega. Vai ser fechada por toda a equipe da Red Kenned. Vai tentar ganhar um pouco de tempo agora o absoluto. Ele sabe que praticamente o caminho dele não tem escapatória. Vai tentando ganhar tempo. Quem sabe até mesmo um abate. O povo vai garantir esse taunt. Vai eliminar da Tristana. Não. Corta pra corte. Corta pra corte. Tristana tá morta ainda, e aí? Tristana morta. Olha aqui, olha aqui, ó. Vira nele, que isso? Vocês conseguirem vira nele? Ó, TP, TP, TP. Vira nele não, vira nele não. Vira, vira. Viram se vocês conseguiram agora. Deu que? Ah, não, a gente vai ter que kaitar ele. Tristana vai nascer, Tristana vai nascer. Nossa, copy kaita só. Tem que batar uma corte, corte, corte. Olha, Lissar, Lissar, Lissar. Vai tá comigo, vai tá comigo, vai tá comigo, vai tá comigo. Cala, 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 cala. Ai, tomei. Só sai, só sai, sai, sai. Não morre, não morre, não morre, não morre, não morre. Não morre, não morre, não morre, não morre. Cê tem aqui, cê tem aqui? Botei ainda, peraí. Tô correndo aqui, eles vão dar três. Eles não fazem par não, velho. Sim. Tantas iscas adversárias constantemente uma atrás da outra, enquanto o Brooker trabalha esse mapa. Tá lá embaixo, tentando levar aquele inibidor. Já cai mais uma torre. Pressão total, foi lá no meio. Não conseguiu segurar por ali o Tokens. Já faz entrada agora o Red Vert, que é um pouco mais de tempo. Se distanciando o máximo possível. Inibidor já é liberado. O Vert consegue segurar o time todo. Entrou o Forlan. As eliminações podem acontecer agora. Robô tentando escapar. Consegue chegar pra sua base. Eles ainda querem continuar. E lá embaixo vai caindo tudo. A base vai ser o demolida obliterada. A T1 não vai parar. O robô agora tenta fugir porque ele tem que sobreviver, porque senão pode ser o fim do jogo. Olha a perseguição do Bruce é pra cima dele. Acerta e entra em killing spree. Jogador a menos. É tudo que a T1 precisa. Liberou o inimidor do topo. Da rota inferior. Só sobra o meio. Olha o Absolute. Ele tá nas torres de Nexus. Quem vai parar ele? Na pôr pra cima. Pedrozinho ainda pode ser eliminado. Manter a união. Eliminado. Que jogada é essa do Absolute? A T1 não para, chefe. Eles querem terminar esse jogo. O Nexus é exposto. A Red que eles vão ser envolvidas. Foca o Nexus T1. É isso que eles fazem. Eles querem um empate. Será que vai sair? A unidade vai continuando. Ganhando um pouquinho de tempo. Será que acaba? Parece que sim. Mais um abate absoluto. E vai atrás do chassi. Vai tentar voltar pra base. Mas o Nexus tá exposto. É só acabar. A T1 empata a série. Pai! Tá na hora do desempate então. Team One, Red Canis. Pra decidir quem vai dar esse passo a frente. O que que sai topo? O que que sai topo? O que sai topo? O que sai topo? Taliah também? Consegue sair o robô? Simpa. Tá aí. Esse robô mata um, hein? Iiiiiiiiii Vou pegar essa aqui? Mano, o flash da Taliah, véi. Vou pegar esse aqui. Eu vou, vou agora, vou agora, foi. Matei. Vamo lá! O Marf já consegue limpar os minions com facilidade, mas olha lá embaixo. E o Flash jogou pra cima mais de uma vez. É difícil assim conseguir sair dali. Crespo de veneno pra cima dele. Mas são três pra converter o dano em absoluto. Agora sim, garante eliminação. E o Forlan berra pra cima da Redcanny. Ele... Ó, o Ardo, Ardo, me viu, me viu, me viu, Brown. Tá, tá. Eu tô indo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Ai, errei, puta que pariu. Não. Cuidado, TP, 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 TP. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Deixa ele morrer, deixa ele morrer. Eu não conseguia sair, tá ligado? F***, velho. Eu tenho TP aí, velho. Cuidado, hein. Cuidado, hein. Cuidado, toca, eles estão te fechando. Estão te fechando, estão te fechando. Estão te fechando, ó. Você sai? Boa, boa, boa. Ó, a gente tem Turibulo. Ó, sai, 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 sai. Linda, 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 linda. Boa. Rapaz. Você te matei ele? Bata ele aqui, velho. O tem, ele, o tem. Ah, sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Ah, ok. Preciso me proteger aqui. Tô, 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 tô. Java, 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 Java. Brawn, brawn, brawn. Não consigo bater, não consigo bater. Tá, tá, tá. Cuidado, cuidado. Calma, calma. Ah, tá ali, tá ali, tá ali. Tô fora da fight, tô fora da fight. Isso. Mata Rick, sai. Sai, sai, sai. Tem que virar, toca. Tô aqui, toca. Tô aqui, toca. Tô aqui, toca. Vou fechar ela. Eu tô aqui, eu tô aqui. Só mata ela e sai, velho. Vamos para, faz para. Faz para, faz para. Faz para, faz para. Saci, saci, saci. Aqui, aqui. Tô fazendo o drago, mano. O teu, teu, teu. REC sai, o teu, REC sai. REC sai, REC sai. Boa, boa. REC sai. Brown, 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 Brown. Não consigo entrar. Pode ir, então. 5 segundos eu pego. To low, to low, to low. O teu tweet, o teu tweet. Java, 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 Java. Ó o tweet, galera. To low, to low, to low. To low, to low, to low. To fora, to fora, to fora, to fora, to fora. Ai, flechou, 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 flechou. Sai, sai, sai. Ele vai combate dentro. Eu tenho o quê? O tweet, flechou. Só sai. Lula vai morrer essa lá. Tá ali, é útil. Tá ali, ó. Eles fazem barão? Mano, a gente mata com esse tweet, não. Nossa, velho. Tô dando B agora. Só pode animar. Ó, aqui, aqui, aqui. Tô chegando no tweet. Sai, 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 sai. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Tá ali, tá ali, tá ali. Ó, tá ali, tá ali, tá ali. Calma, 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 calma. Sai, 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 sai. Eles acabam recuando. O Absolute vem chegando pro lateral, hein. Forlan também. Tá dando a volta. Ele vai chegando na backline. Olha o Flanco se apresentando. O time utilizado mais uma vez. Parou de cara o Forlan. Eliminação já pra cima do Saci. Perdeu o atirador. É que me dá um rebrand que eles não tem mais pra onde ir agora. Vai tendo bater em retirada. Hulk chega na linha de frente. Tendo ganha um pouco mais de tempo. Double kill para o Absolute. Eles não vão parar. Já foi embora também o Napon. O token sozinho. No meio de quatro jogadores. E vai cair. Não tem o que fazer. Eliminado. Sobrou somente o robô. Uma vitória aqui. Está próximo da equipe da Team 1. Mas se eles perdem. A Team faz. Tudo pode mudar. Vai sendo agora parado o Forlan. Linha de frente segurando mais uma vez. Todo mundo pra cima da Red. Mas já tem limitação. Mas no Twitch. É dele que precisava o abate. Mas também já tem um da sequência. Perdeu os atiradores. Um pra cada lado. O Torres vai sendo focado. Foi eliminado. Um após o outro. Só tem um Napon e um robô. E agora sim. É pra acabar. A Team 1 tem tudo o que precisa. Mas voltou o NB2 Kit. E provavelmente conseguem a defesa na ponta. Sozinho. No entanto. São 30 segundos pro Saci. 30 segundos pro Rox. O Gragas vai voltar a base. Se curar. Mas ainda assim. Deve ser a vitória da Team 1 agora. É pra desempatar então. Muitos gritos. A Team 1 vai comemorar. Um jogo serissimamente empatado. Até o momento da partida. Mas a equipe da Team 1 conseguiu acelerar. Triplou a equipe da Red Canis. Ganhou o espaço. Que série é essa meus amigos? O 2x1 tá chegando. E agora sim ninguém para. A Team 1 desempata a série. Então vamos ver se a Red Canis consegue fazer justamente isso. Indo pra esse quarto jogo. Precisa da vitória. É tudo ou nada. Enquanto o Team 1 se consagrando aqui. Ele tem a disposição. Já utilizou o Fantasma pra se aproximar. A RTT já faz aquele recurso. Gasta o flash. Vai ter aproximação. Belo curado utilizado. Ganha o tempo necessário. Utilização do Tornado. Mas é Force Blood garantido nas mãos do Absolute. E aí é um jogo um pouquinho mais calculado. Mais controlado pra Red. Mas a Team 1 quer acelerar isso aí. O Dive se aproxima mais uma vez. Foco no BRTT Ultimate. Logo assim vai ser o Hulk. Utiliza o flash pra parede. Vai tentar ganhar espaço agora. Mesmo assim ainda permanece de pé. Vai ter que voltar nele. Ganha mais tempo ainda. Já sai ele pela eliminação. BRTT está sozinho. Embaixo. São 4 jogadores pra tentar o re-engage. Tentar um novo Dive. Será que ele vai conseguir alguma coisa ainda? Todo mundo agora tem que tomar essa decisão. Enquanto que no meio a Red acelera. E já consegue a torre. BRTT tenta comprar espaço. Furado utilizado. Não conseguiu a aproximação. Agora o Marf. Vai tentar comprar também essa luta. Indo pra cima dele. O BRTT está de pé. Com certeza. Tava tentando me daivar aqui velho. O Twitch pode estar top também velho. Matei, matei o Olaf. Dá pra virar aqui? Vira, vira, vira. Eu não tenho nada. 3 segundos. Tem, tem, tem. Olha o Twitch mid comigo. Eu tô chegando. Eu não tenho. Drop no Mark que eu chego. Drop no Mark que eu chego. Oh, tá sem flash garão. Oh, o Olaf tá aqui. Ele tem o Fortnite aqui. Tem o Twitch aqui. Tem o Twitch aqui. Quase morreu. Alistar quase morreu. Ah, nem fodendo. Oh, olha isso aí. Olha, pegou, pegou, pegou. Twitch, Twitch. Iniciaram, iniciaram. Twitch, Twitch, Twitch. Protege aqui. Twitch sem flash. Lutei o Olaf. Twitch, Twitch. Ainda pode continuar. Mas ele tá sendo focado. Eliminado e não dá pra sair. Se ele aparecer aqui. Eles estão encontrando uma visão. Vocês não vão poder fazer drag. Eu vou ali debaixo da torre. Fica isso. Eu vou ali debaixo da torre. Eu vou ali debaixo da torre. Tô com chat side. Que isso? Não, não vai. Calma, calma. Combo Alistar. Morreu. Pode ir, pode ir. Ok. Tô com você. 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 Tô juntou a Jarva. Tem o Jarva. Tem o Jarva, Jarva. Olaf, 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 Jarva. Olaf, Olaf, Jarva. Morreu. Tem, vai, vai, vai. 10 segundos. Torre, torre, torre. Torre, torre, torre. Aí, nego, morreu rápido ali em via. Leva 2. Leva 2 inimigos. Ó, caiu do mote lá quase. Tomei combo. Eu tô safe. Eu tenho ulti. Eu tenho ulti. Eu tenho ulti. Eu paro Jarva. Eu paro Jarva. Ó, estaria sem ulti. Pode ir, TT. Nice. 5 segundos pilar. Eu paro Jarva. Boa. 10 segundos meu W, velho. Ok, levou isso aí. Calma, calma. Tem ulti. Vai na sequência. E tá aí, senhoras e senhores. Vamos sim pro quinto jogo. A Red domina. Atropela a G1. E empata a série. G1, Red Koenigs. O jogo final dessa semifinal começa agora. Vem quem? Vem quem? Pra mim, pra mim, pra mim. Tá chegando. Eu cheguei. Tem ulti já. Ok, tá chegando. Pegou, Varus. Eu puxei ulti. Eu tenho ulti. Pode ir. Entra aí. Entra aí. Entra alguém. Nice. Correu. Ó, eu tenho ulti na ponta. Eu tenho ulti também. Eu vou entrar então. Pode entrar. Miuta, Miuta. Tenta roubar, tenta roubar. Olha a Cassio, olha a Cassio. Não consegui pegar. Mata em cima, mata em cima. Eu vou morrer, eu vou morrer. Absoluti. Ó, então em mim, tô em mim. Galera, junta, 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 galera. Junta galera, Olaf. Nice, vocês ganham ainda, tá? Eu matei o Varus. Eu tenho o Rio, eu tenho o Rio. Tô por trás. Tô por trás. Ó, joga com o Galho agora. Joga com o Galho agora. Pop, pop, pop. Isso. Ih, morreu. Só sai, não, pop. Vai saindo, ó. Casse o pé. Casse o pé ainda. Olha a CassioP aí. Ah, tá assim. Flash. Oh, oh, meu último hit. Meu último hit. Boa. Sem flash, Casse o pé. Errou o K, errou o K. Errou o K, errou o K. Leva a torre primeiro, leva a torre. Sim, bate na torre. Tá pra ele, tá pra ele. Tá pra ele, tá pra ele. Tô chegando. Tá sem flash, tá sem flash. Ok. Voltar ele, ó. Vai cair aqui agora. Calma. Errou. Não me tirou. Vamos matar. Matou? Só deixa aqui o pra mim. Matou, matou, matou. Tô batendo mind. Não morre não, Orux. O top vai cair agora. Ó, tá. Ele vai daí no final. Caraca, tá vindo. Tá vindo. O que é isso? Pop top. Voltou. Eu tenho flash, eu tenho flash. Não consigo pegar. Não consigo pegar, velho. Oh, me deu a unha aqui, hein. Robô, tem TP? Pera aí, agora não dá. Calma. Tem que saber eu tirar a CassioP. Ó, vários sem flash. Tira a CassioP, ó. Vários, vários flash. Ah! Calma, eu dou a barrigada. Peguei. Vou te chutar na pau. Agarra, agarra, lanterna. Ele é slow. Peguei. Oh, vai dar TP, ela vai dar TP. Mata ela. Ela quer dar TP, ela quer dar TP. Nice. Boa! Boa! Deixa eu. Tem o ult. Ó, tem, tem, tem. Corri, velho. Tá. Entra junto aqui. Tem que atrasar o ult já, velho. Tão fazendo muito rápido, velho. É grebe, ó. Sem grebe, sem grebe. Eu vou ter que entrar, velho. Toca sem ult, velho. Se você voltar? Filho da puta! Eu vou devagar, velho, comigo, velho. Recuo aí. Tem minha ult. Eu saio, ó. Pô, olha esses cara aí, o top. Pode usar isso. Cuidado com isso. Fuck you, blitz, velho. Três, tão vindo? Tão vindo. Quento. Tá, eu vou tentar iniciar, velho. Na real, é do grebe, velho. Eu não consigo entrar aí. Eu vou dar uma ligada pra frente. O robô precisa ficar na minha frente, velho. Tô sem flash. Deixa eu tomar grebe. Deixa eu tomar grebe. Filta. Ok. Ó, pop, pop, pop. Vou botar as enganches nos outros. Mata pop, mata pop. Consegue? Foca, pop. Recuo, recuo. Que isso, que isso? Cuidado, cuidado. Vou deslo nela. Deslo nela. Não consigo ir. Peguei, caça o pé, caça o pé. Não consigo. Morreu. Tem meu hit. Ah, não dá pra pegar. Peguei. Não tô aí, cuidado. Ah, vocês não chase, hein? Tá aqui o Olaf, tá aqui o Olaf. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei, peguei. Ah, não tem. Eu chego, eu chego. Não tem ulti, não tem ulti. Estunei. Eu tô indo, eu tô indo. Devagar, devagar. Eu tô chegando por baixo, chegando por baixo, ó. Cheguei. Não vai sair, não vai sair, hein? Boa. Não greve, sem greve. Posso entrar? Eu tenho flash, não pare. Peguei ninguém, não, Hugo? Eu posso até entrar agora, na real, velho. Ah, caralho. Eu tenho ulti. Você pode entrar aqui, ó. Só vai, só vai. Eles estão separados, eles estão separados. Ok, calma, ele vai me gravar. Vai bater no Napoli. Me gravou, me gravou. Tem o Plaka. Caçopeia. Caçopeia, Caçopeia. Caçopeia, Caçopeia. Caçopeia, Caçopeia. Vário sem flash, Caçopeia sem flash. Tem na Terra? Tem na Terra? Tem na Terra? Tem na Terra? Não, não, não. Isso, mano. Só morreu, velho. A Team One escrevendo o seu nome na história do CBLOL. Chegando. Estranha antes. Será que vai? O momento é próximo. A torre direto sendo focada. Eliminado e sim! A Team One está na grande final! Cara! Não! Ata que você gosta? Ata que você gosta? Ata que a gente gosta? Obrigado.